Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre POPs, procedimentos operacionais padronizados. Nós já falamos por aqui sobre o manual de boas práticas e hoje eu quero falar com vocês sobre os POPs, esse documento tão importante que tanta gente tem dúvida, né? Sobre pra que serve, quando que elabora, como que funciona. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto também, fica aqui comigo, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Marina, Bruna, Gleice, Sinéia, Patrícia, Rochelle, Qualifique Alimentos, Paulo Henrique, Adriele, ó, Doutor Enio tá por aqui, seja bem-vindo, Fran Pacheco, todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria, Miriam, seja bem-vinda também, Letícia, Lu Ramos, vamos falar então sobre os POPs, tá? Obrigada, Rochelle, pelo carinho, muito bom ter você aqui com a gente. Ana Paula, Valzinha, seja bem-vinda. Bom, durante todos os dias que nós estivermos aqui essa semana, nós falamos sobre boas práticas, falamos sobre consultoria, todos os dias a gente traz um assunto diferente pra gente conversar aqui no nosso meio-dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre os POPs, né? Os procedimentos operacionais padronizados, o que são eles, pra que servem, quando que a gente utiliza, tá? Então, se você tiver papel e caneta, faça suas anotações aí, vai ser bem legal a nossa conversa aqui sobre esse assunto hoje, tá? Primeiro, a gente tem que entender que procedimentos operacionais padronizados são documentos exigidos pela fiscalização sanitária, né? A RDC 216, de 2004, traz ali quais são os assuntos que devem ser abordados nesses documentos. E aí eu vou citar eles aqui pra você, tá? Higiene das instalações, higienização das instalações e equipamentos imóveis, controle de vetores e pragas urbanas, higiene e saúde dos manipuladores e higienização do reservatório. Então, esses são os assuntos obrigatórios que devem ser abordados nos procedimentos operacionais padronizados, tá? Esses documentos descrevem como uma operação deve ser feita passo a passo. É importante que a gente use uma linguagem simples e objetiva, porque quem vai utilizar esse documento no dia a dia são os manipuladores. Então, nada de termos técnicos, nada de explicações muito complexas, né? Quanto mais fácil for o passo a passo, quanto mais simples for a sua linguagem, melhor o entendimento pra equipe e o uso, né? A aplicação do que esse POP descreve no dia a dia. Eles descrevem não só como a operação vai ser feita, mas, por exemplo, quais os produtos que serão utilizados, o tempo de uso do produto, a concentração desse produto, a superfície que esse produto vai ser utilizado, né? A superfície que vai ser higienizada. Então, são informações importantes pra que essa operação seja feita corretamente. Quando a gente padroniza a operação, a gente tem vários benefícios pro estabelecimento, tá? Primeiro que o principal foco é minimização de falhas. Então, quando eu tenho uma operação padronizada, não importa se sou eu que tô fazendo, se é a Elane dos Santos, se é o Gás Estevam, se é a Pathy Santos, não importa quem tá fazendo a operação, ela sempre vai ser feita da mesma maneira. Então, com isso, a gente consegue ter padrão de qualidade e, consequentemente, minimizar falhas. Imagina se eu faço de um jeito, a Pathy faz de outro, o outro faz de outro. A gente nunca vai ter uma higienização padrão, né? Que é importante, uma higienização feita corretamente. Porque cada um vai fazer do seu jeito, aí eu gosto de fazer assim, o outro assado, e aí um faz bem limpo, o outro faz mais ou menos. Então, a gente tem que ter padrão, a gente tem que olhar aquela superfície e ela estar sempre higienizada corretamente, independente de quem higienizou, tá? Além disso, se a gente for trazer benefícios pro dia a dia, a gente, ao padronizar uma operação, a gente tá minimizando falhas, né? A gente também tá minimizando retrabalho. Imagina se faz errado ter que ficar fazendo de novo? A gente tá perdendo tempo, né? E o colaborador numa cozinha não faz só uma coisa, ele faz várias coisas. Então, se ele perde tempo numa higienização, se ele tem que refazer uma higienização, ele poderia estar fazendo uma outra operação. Então, quando a gente tem padrão, a gente minimiza falhas e a gente minimiza retrabalho. Ou seja, a gente aumenta a produtividade dessa equipe também, né? Se eles não tem que ficar refazendo atividades, eles estão mais produtivos. Além disso, se a gente minimiza falhas, a gente também minimiza perdas. Não só de tempo, como eu falei, mas perda de produto de limpeza, perda de matérias-primas, enfim. Que traz, então, pra esse estabelecimento redução de prejuízos também. Então, são pontos positivos em relação aos focos que a gente também tem que levar em consideração, né? Que dono que não quer uma equipe mais produtiva, que erra menos. Que dono que não quer padrão nos seus processos. Que dono de estabelecimento que não quer redução de perdas, né? Então, são benefícios que o POP traz, além do seu principal, que é a minimização de falhas. Que também traz como consequência a minimização de risco de contaminação dos alimentos, né? Mais segurança nos processos e para os próprios alimentos. Então, os POPs são documentos, assim, que eu, pessoalmente, gosto muito. Porque eu só vejo vantagem na sua implementação. Então, eles devem ser elaborados pelo consultor de alimentos e o consultor vai capacitar a equipe para utilizar esse documento no dia a dia. Vai capacitar essa equipe para não só usar o POP, mas registrar que a operação foi feita, que também é importante. A gente sempre vai ter uma planilha de controle associada aos POPs para que a gente controle que aquela operação foi feita, por quem foi feita, quando foi feita, né? E a gente tem, então, esses registros, né? Não só do passo a passo da operação, mas da realização da operação na prática. Então, a gente fica a passar a equipe para usar os POPs, para saber aplicar o que o POP diz na prática, né? E também para registrar quando ele realizou aquela operação que o POP descreve. E o POP faz parte, né? Da implantação das boas práticas. Ele é um documento que vai estar ali de fácil acesso para a equipe na cozinha. Então, nós teremos o POP de higienização de um setor, o POP de higienização de um equipamento, de uma bancada, de utensílio. Ele tem que estar ali, né? À disposição da equipe para a consulta, para que a operação seja realizada conforme ele descreve. Por exemplo, uma câmara fria. Vai ter o passo a passo da higienização da câmara fria. E a gente pode deixar esse POP pregado ali na porta da câmara fria. Então, a equipe vai olhar o POP, vai entender o passo a passo e vai realizar a higienização conforme esse POP descreve. E a gente consegue, então, ter sempre a câmara fria higienizada corretamente, né? Sem esquecer de higienizar nenhuma parte. Utilizando os produtos corretos. Na concentração correta, no tempo correto. Então, vai estar tudo descrito lá no POP para facilitar esse entendimento e essa aplicação também, tá? Então, o legal do POP é justamente isso. Ter essa descrição de forma simples e objetiva para que qualquer colaborador entenda e, consequentemente, qualquer colaborador consiga replicar. É importante que você use, quando necessário, o passo a passo em imagens também, né? Às vezes, a gente tem colaboradores com pouca leitura ou nenhuma leitura e o passo a passo em imagens facilita o entendimento deles também, tá? Então, quando houver a necessidade, você pode usar imagens também nos próprios POPs para ajudar no entendimento e na aplicação, tá? O importante é que todos consigam entender o documento e todos consigam realizar a atividade. Então, pode ser que você precise utilizar o recurso das imagens em algumas situações, tá? Para facilitar o entendimento da equipe. O importante é que ele seja um documento que todo mundo consiga seguir, né? A gente consiga incluir todo mundo nessa regra e todo mundo consiga, então, aplicar na prática o POP, tá? Alguma dúvida, gente, sobre os POPs? Pode colocar aqui. Me conta aqui de onde você é, me conta aqui se você já elaborou um POP. Quero saber como que anda aí a sua prática como profissional da área de alimentos, se você já está atuando, se não está, se você já aplica o POP aí nas suas consultorias ou não. Me conta aqui. Quero conhecer um pouco mais de vocês que estão sempre aqui comigo no meio-dia. Não posso esquecer de falar que o POP é um documento que vai estar sempre impresso, tá, gente? Então, imprime e deixa ele disponível lá para a equipe, numa pasta ou nas paredes, onde for melhor para cada local, tá? Mas sempre imprima e deixa disponível. Muita gente me pergunta isso, se ele pode ser digital ou não, mas é um documento que tem que estar ali na cozinha para eles utilizarem. Então, vai ter que ser empréstimo, tá? Olha só, Roberta de Caruaru, muito bem. Tem sempre consultores do Brasil inteiro aqui com a gente. Fico muito feliz de receber vocês, de saber que vocês estão estudando, se capacitando, né, para o seu dia a dia e como consultores. E é para a gente é uma honra poder dividir os nossos conhecimentos com vocês. Sobre consultoria. Dúvidas, gente, sobre os POPs? Olha aí, Moçambique, é sim, hein? Chegamos longe agora. Seja bem-vinda. Afogados da Ingazeira. Olha aí, Nordeste em peso aqui, né, com a gente sempre. Fico feliz de saber que o nosso conteúdo, nossas lives estão chegando até vocês também, né? Chegamos em Moçambique, então, não sai o limite para nós. Sou de Fortaleza e atuo há alguns anos como consultora. Que legal, Rochelle. Fico feliz de saber. Amo. É uma área muito interessante de atuar, né? Eu também sou supeita de falar, porque eu também amo atuar como consultora. POP pode ficar em pasta separada do manual? Vamos explicar essa questão de anexo de manual, que eu percebo que vocês têm bastante dúvidas, né, gente, sobre isso. O que seria esse anexo ao manual? A gente tem um manual, gente, que fica disponível para fiscalização sanitária, certo? A gente tem uma pasta no estabelecimento, onde a gente coloca os documentos que a vigilância exige, como os exames da equipe, laudos de calibração de termômetros, de balanças. A gente coloca a ordem de serviços de manutenções preventivas ou até corretivas que o estabelecimento tem. A gente coloca a documentação da empresa de controle de pragas. Então, o ideal é que o estabelecimento tenha uma pasta ou, pelo menos, uma gaveta onde fiquem todas essas documentações, de forma organizada. A vigilância chegou, quer ver a documentação, tá tudo lá. As atas de treinamento da equipe. Então, se você puder ter uma pasta sanfonada, que você vai colocar tudo separadinho, melhor, tá? Se você é meu aluno da imersão, eu te explico como fazer isso lá no nosso módulo, tá? De planejamento estratégico de carreira ou no módulo de documentações. Num desses dois está essa aula da pasta onde você organiza esses documentos do seu cliente, tá? Então, é importante que o seu cliente tenha um local onde ele vai colocar todas essas documentações. E aí, vem a questão do que vai em anexo ao manual. É importante ter uma cópia do manual na cozinha e ter uma cópia do manual disponível para fiscalização sanitária, tá? Por quê? Porque quando a vigilância chegar, ela vai querer ver as documentações. Aí não dá para você sair catando documento, arrancando documento de parede, gente, para ir mostrar para a vigilância. Às vezes o fiscal vai olhar tudo bonitinho, mas às vezes ele quer ver tudo de uma vez. Então, facilite a sua vida do seu cliente, tá? Deixa tudo separado em pasta. Então, vai ter uma pasta que vai ter todos os documentos que eu falei, é numa das abas manual. E aí você coloca os POPs anexos ao manual nesse manual que vai ficar disponível para vigilância sanitária, tá? Por quê? O que é o manual? O manual, gente, é um documento que descreve o local, como ele é e como ele funciona. Os POPs fazem parte do funcionamento desse estabelecimento. Então, é legal que quando você está descrevendo as operações, você, por exemplo, está descrevendo as operações de higienização do local. E aí você está falando da higienização da câmara fria, a higienização da câmara fria é realizada segundo o POP 9 deste manual. E aí vai estar lá no POP 9 a descrição, né? O anexo 9 do manual, a descrição da higienização da câmara fria, entende? Então, quando o fiscal pegar o manual, ele vai ver, ó, esse estabelecimento tem padrão na higienização, porque eles têm POPs para isso. Aí ele vai olhar o POP e vai ver que tem o POP que descreve a higienização daquela operação. Então, essa questão de anexo no manual é mais para, quando a vigilância pegar esse manual, ter tudo que o estabelecimento tem de documentação e anexo. Isso não quer dizer que não vai ter uma cópia desse mesmo POP lá na cozinha para a equipe usar, entende? Então, o POP que a equipe usa, gente, o manual que a equipe usa, tem que estar à disposição deles. E aí, quanto mais separado e próximo da onde a operação é realizada, melhor, tá? Se eu tenho a possibilidade de ter o POP da câmara fria na câmara fria, o POP do fatiador de frios no fatiador de frios, melhor. Se eu puder deixar cada POP próximo da onde a sua operação é realizada, melhor, tá? Maiara, não tem como eu deixar os POPs assim, porque é uma cozinha muito pequena, não tem onde eu colocar. Aí sim você coloca numa pasta dentro da cozinha. E não necessariamente junto com o manual, gente, porque eles vão usar em momentos completamente diferentes. O manual é um documento de consulta. Quando eu precisar consultar o manual, eu consulto. O POP não. O POP é um documento de uso diário. Então, ele tem que estar de mais fácil acesso ainda. Por isso que é legal quando eles podem estar pregados em alguns locais, porque eu bato o olho, eu já uso, eu não tenho que ir lá na pasta, abrir a pasta na página 223 e achar o POP que eu preciso. Então, quanto mais fácil ele estiver, melhor. Ele só não vai estar na parede ou próximo aonde a operação é realizada quando a gente não tem condições mesmo de fazer isso. Aí a gente deixa numa pasta na cozinha e tem que lembrar sempre o colaborador de olhar o POP antes de fazer a operação, porque ele possa fazer como o POP descreve, tá? Então, assim, esses anexos em manual é mais para o manual que a vigilância vai olhar do que o manual que a equipe usa no dia a dia. Porque para que eu vou botar um laudo de ordem de serviço no manual que fica na cozinha para a equipe? Não faz muito sentido, né? Então, eu deixo lá na pasta, lá junto com os documentos que vão para a vigilância sanitária, tudo bem? Então, na cozinha, gente, só aquilo que o manipulador vai usar, tá? Deixa eu ver aqui que vocês mandaram bastante coisas agora. A Ana Paula, de Porto Alegre, tendo só o manual de boas práticas e POPs em mãos, posso fazer consultoria? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Jéssica. Como assim posso fazer consultoria? Me explica melhor sua dúvida. Você tem manual de passo a passo para iniciantes? Roberta, nós temos um curso de manual de boas práticas que vai te ensinar o passo a passo como fazer esse documento, tá? Então, se você quer fazer uma capacitação para aprender a fazer o manual, me chama no direct que eu te mando as informações do nosso curso, tá bom? Surgiu uma proposta para mim na área e nunca atuei. Só com supervisão de cozinha básica na merenda escolar. Roberta, se surgiu uma proposta, eu acho interessante você se capacitar nessa área, tá? Faz um curso de consultoria, aqui no consultoratilmente a gente tem curso, tem o livro que pode te ajudar. Então, assim, se capacita, porque aí na cara e na coragem pode ser que você cometa algumas falhas aí, porque você não tem processo, você não tem método, você não tem ferramenta, você não tem estratégia, tá? Então, se capacita, tá bom? Faz um curso, procura aqui a minha equipe que a gente te dá as orientações, tá? É isso aí, controle sobre a documentação. Exatamente, gente, não dá para ter bagunça com documentação, não. Porque sempre que você não sabe onde que está, é o documento que você tem que procurar, já percebeu? Você não está usando aquele documento para nada, aí ele some, aí vem a vigilância e pede, aí você não sabe onde está. Então, é sempre assim, então vamos evitar que isso aconteça, né? De quanto em quanto tempo eu preciso atualizar o manual? De ano em ano ou só apenas superar alguma modificação? Emanuele, nós temos dois pontos aqui, nós temos a atualização, nós temos a revisão. O que é a atualização? É a gente alterar o documento, porque foi feita alguma alteração de estrutura e de processo, tá? Então, vamos supor que o seu cliente reformou a cozinha dele, ou ele colocou um processo novo que ele não tinha quando você fez o manual. Esse documento tem que ser atualizado. Por quê? Porque ele não descreve mais a realidade do estabelecimento. Aconteceram mudanças de estrutura e de processos, que faz com que o seu manual escrito antes dessas mudanças esteja desatualizado. Então, essa é uma atualização, tá? A revisão deve ser feita anualmente, independente se teve alguma mudança de estrutura ou de processo, tá? É aquela revisão que a gente relê todo o documento, vê se não faltou nenhuma informação, se realmente ele tá descrevendo a realidade do local. E aí, se tiver ok, se não tiver aí, ele vai ter que ser atualizado, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu ver, Mayara, tenho essa dúvida de como descrever o processo. Tem algum lugar onde consigo ter essas informações? Na nossa imersão, gente, tem que fazer a imersão, porque é onde eu ensino passo a passo de como você analisa o local, como você relata pro cliente o local e dá o diagnóstico, como que você planeja o seu processo passo a passo, como que você executa o seu processo na prática. Então, quer ter as minhas ferramentas de como fazer isso? Passo a passo tem que estar na imersão, gente. Tem que fazer o meu curso de consultoria pra você ter todas as ferramentas e ter a minha explicação de como você vai preencher cada uma delas, como que você vai apresentar isso pro cliente, como que você vai executar isso na prática. Tem que ser aluno da imersão, tá? Então, vem pra imersão que você vai ter acesso. Tendo esses documentos, posso oferecer apenas esses serviços ou tenho que ter mais tipos de serviços? Jéssica, você pode oferecer só esses serviços, tá? Como que eu posso te explicar? Como consultor, gente, a gente escolhe quais serviços a gente vai oferecer, né? Eu tenho a opção de querer trabalhar só com boas práticas, trabalhar com boas práticas e outros serviços. Eu, como consultora de alimentos, eu ajudo o meu cliente em todas as áreas do negócio dele, porque isso me traz mais oportunidades. Quanto mais serviços eu tenho pra oferecer, mais oportunidades eu tenho. Só que, se você tá começando e é manual e pop que você sabe fazer, tá tudo certo. Você vai oferecer pro seu cliente o que você sabe. Qual que é a minha orientação pra você? Se capacite pra saber mais. Quanto mais você souber, mais oportunidades você tem. Se o seu cliente não quiser manual e pop, o que mais você tem pra oferecer pra ele? Se você não tem mais nada, você perde o cliente. Agora, se você sabe fazer um controle de estoque, se você sabe trabalhar com a condição de desperdício, se você sabe capacitar a equipe, se você sabe implantar as boas práticas, se você sabe ajudar ele com os funcionários, olha quantas oportunidades de mercado você tem. Por quê? Porque você tem mais soluções pra oferecer. Sabe aquela loja que vende várias coisas? É você. Se você é a loja que só vende dois produtos, se o seu cliente não quer esses dois produtos da sua prateleira, ele vai na loja vizinha. Entende? Então, quanto mais serviços você souber, quanto mais soluções você tiver pra oferecer pro seu cliente, melhor. Tá? Por isso que os nossos alunos da imersão sabem, além da implantação de boas práticas que envolvem manual, pop, as planilhas de capacitação, eles aprendem a fazer várias outras coisas. Eles aprendem a cuidar do estoque, eles aprendem a ajudar o cliente em vários tipos de treinamentos, com atendimento aos clientes deles, com redução de desperdício, com cardápio inteligente. Então, assim, cliente oculto. Então, os nossos alunos da imersão, eles saem da imersão sabendo oferecer mais de dez serviços diferentes. E aí, se o cliente não quer um, ele tem o outro pra oferecer. Tá? Então, faça um curso que te capace, que te prepare pra ter um leque de possibilidades, porque aí você vai ter mais chances de fechar contratos. Por que no momento só tenho esses cursos feitos? Beleza. Começa com isso e se capacita pra mais, tá? Tenho muita dúvida no layout e não tenho no livro. Gente, layout é o que você menos tem que se preocupar. A vigilância nem exige no layout, no manual layout. A gente que fica botando um monte de coisa na cabeça que tem que ter fluxograma, tem que ter... Se tiver, se você tiver um fluxograma, se você tiver layout, ótimo. Se não tem, gente, isso não é uma informação obrigatória no manual. Tá? Quem tem que entender de layout? Gente, engenheiro, arquiteto, isso nem é a nossa área. O que a gente pode é ajustar a cozinha do nosso cliente pra que ela tenha um fluxo mais linear possível dentro da estrutura que ele tem. É isso que a gente consegue fazer numa cozinha, tá? E é isso que a gente vai focar, porque não é a nossa área focar em mudar layouts, mexer com o layout do cliente, não é nosso papel esse, tá? Agora, se você tiver um arquiteto, um engenheiro que é seu parceiro e você quer mexer com isso, ótimo. Você não vai mudar o layout da cozinha do seu cliente. Você pode ajustar os equipamentos, as bancadas dentro do setor que ele tem pra melhorar o processo dele, deixar um processo mais linear. Mas é o máximo que você vai conseguir fazer. Então, nem esquenta. Por isso que eu nem foco em layout, gente, porque não é o nosso foco, tá? Como consultores. Me chama no direct que a gente passa as informações da imersão pra vocês, tá? Nosso foco não é ficar fazendo reformas e mudando o layout do cliente. O que a gente vai fazer é ajustar a cozinha dele pra ser o mais linear possível, tá? Então, como que é o processo do meu cliente? Já ele começa aqui e termina aqui. Então, vamos ajustar esses equipamentos, essa cozinha, esse setor pra que a gente tenha um fluxo mais linear possível? Que é o que a RTC 216 exige. Se vocês forem ver na RTC 216, gente, não tem nenhuma... Como que eu posso dizer? Informação na legislação que exija um layout específico pra uma cozinha. Entende? A gente é que vai entender na estrutura que o nosso cliente tem e como que a gente pode melhorar esse fluxo do processo. Na RTC não tá dizendo que a cozinha tem que ter tantos metros, que há o posicionamento dos equipamentos. Não tem nada disso em legislação. Que obrigue meu cliente a ter uma cozinha assim. Tá falando como que tem que ser a parede, como tem que ser o teto, o piso, a janela, mas nada específico como se fosse uma planta que toda a cozinha tivesse que seguir aquele esquema, tá? Então, que a gente vai ajudar o nosso cliente a ter um fluxo linear. Pra quê? Pra evitar cruzamentos na cozinha que podem levar a contaminações. É isso, tá? Se o meu cliente tiver um layout que eu puder colocar no manual dele, ótimo. Se ele não tem, tá tudo certo. A vigilância nem exige essa informação. Tá bom? Higienização da câmara fria. Como descrever esse pop, Maiara? Aí você tem que vir pros meus cursos, gente. Eu não tenho como ficar descrevendo um pop aqui pra vocês, gente. Tá? Vem pro meu curso que você aprende. Passo a passo de descrição de pop. E outra, depende da câmara, se ela é uma câmara que entra, se ela é uma câmara que você só guarda as coisas dentro, tá? Então, você vai ter que entender como é o equipamento do seu cliente pra poder descrever. Também não tem descrição padrão de equipamento, não, tá, gente? Cada equipamento é um equipamento. A gente tem que ver como que ele é, qual que é a estrutura que o meu cliente tem pra eu descrever a higienização dele. Análise do local pra saber a descrição, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido o que é pop, o que é manual. Manual a gente já falou outro dia, tô falando de pop hoje, mas quais são os obrigatórios. Consultem a RDC 216 pra entender, tá, esse documento, o que a legislação exige sobre esses documentos pra vocês caem mais por dentro, tá? Pra vocês caem por dentro do que é obrigatório, quais são as informações obrigatórias que devem conter num pop, tá bom? Então, leiam a legislação, estudem legislação, conheçam de legislação, falo sempre isso pra vocês, pra vocês poderem entender o que é cobrado do seu cliente pra que você possa, então, ajudar ele a ter essa documentação aí bem escrita e implementada na rotina da equipe, tá bom? Gente, obrigada pela presença, esse foi mais um meio de consultoria, espero vocês na próxima semana com mais conteúdos aqui pra gente conversar, discutir, pra gente dividir conhecimentos, trocar experiências. É um ótimo fim de semana pra você, que Deus te abençoe, um bom trabalho, bom almoço, até a próxima! Tchau! Tchau!